E aí, galerinha do YouTube, estamos nós aqui outra vez, eu, o Alan, e hoje eu vou ensinar vocês a como monitorar um WhatsApp pelo número. Vamos lá, então, galera. Vocês vão precisar deste aplicativo aqui, galera. Este último aqui, pretinho, que tem o desenho de um espiãozinho. Vocês vão encontrar ele lá no Play Store, galera. Vamos lá? Lá no Play Store, vocês vão pesquisar por OneLog. OneLog, é este primeiro aqui, galera. Aí, galera, vocês vão instalar este segundo aqui. Este primeiro aí eu não consegui fazer ele funcionar, ele trava muito no celular. Mas deve ser bom, porque ele é 4.8 estrelinha, quase 5. Mas vamos lá, galera. Neste que eu já gravei, que eu já baixei. Aí, vocês vão baixar ele, né, galera? No caso, o meu já foi baixado. Clique em abrir. Aí, galera, vocês vão cadastrar. Vou colocar um nome aqui, o nome da pessoa, ou o nome que você deseja colocar. Aí, galera, vocês vão baixar para o Brasil, né? Baixar Brasil. E aqui, vocês vão colocar o DDD do seu estado, né? No caso, aqui é 067, Mato Grosso do Sul. E o número da pessoa. Aí, galera, vocês vão clicar, comece, seguir. Aí, galera, já foi. Salva aqui, galera, ó. Aí, vocês vão clicar neste ícone azulzinho do WhatsApp, galera, ó. Só deixar aqui, galera, que é a hora que a pessoa entrar. No caso, aqui não vai entrar ninguém do meu, né? Porque esse é um número que não existe, eu coloquei. Aí, toda vez que a pessoa entrar, galera, vai ficar aqui, galera. Vai ficar tudo anotado aqui, ó. Quanto tempo que ela entrou. Quanto tempo ela ficou online. É isso aí, galera, espero que tenha gostado do vídeo. Peço que curte, dá aquele like. Inscreva-se no canal. Tchau, obrigado.